O número de transplantes no Brasil sofreu uma queda este ano. De acordo com o Ministério da Saúde, estava previsto um aumento da taxa de doadores para 16 por milhão de habitantes. Mas por causa das dificuldades enfrentadas pelo país, a taxa de doadores alcançou apenas um total de 14 por milhão de habitantes. Iniciando o ano de 2016, realmente com uma queda a nível nacional. Estava previsto para o Brasil, agora no ano de 2016, ter uma taxa de doadores, em torno de 16 doadores por milhão de população. No ano passado, a nossa taxa era de 14,1. Então, no primeiro trimestre de 2016, evidenciou uma queda grande, a gente caiu para 13,1. Agora, nesse segundo trimestre, houve uma pequena ascensão, a gente voltou para a casa dos 14 doadores. Em 2015, a taxa de doadores no Piauí era de 5,9 por milhão de habitantes. Em 2016, caiu para 5 por milhão de população a taxa de doadores. Esses dados, comparados à média considerada ideal pelo Ministério da Saúde de 15 doadores por milhão de habitantes, mostram a problemática no cenário de doação de órgão no Piauí. Tivemos já, esse ano, 64 doadores de córnea, 12 doadores de múltiplos órgãos. E já realizamos 125 transplantes, sendo 111 de córnea e 14 transplantes de rim. Precisamos, sim, melhorar e a gente evidenciou, nesses três últimos meses, que houve um pequeno crescimento. Não iremos atingir a meta que estava prevista para 2016. Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos, 27 de setembro, a Central Estadual de Transplantes realiza a 16ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Com a temática, viver é uma grande conquista, ajude mais pessoas a serem vencedoras. A campanha é objetiva incentivar e conscientizar a população sobre a importância do ato de doar e salvar vidas. Vão ser realizadas panfletagens por diversos hospitais e pontos daqui de Teresina. Amanhã nós vamos ter palestras, daqui pela manhã, no hospital, no HUT. Pela noite, às 19h, vai ter um pedal ciclístico em prol da doação de órgãos. A gente chama a atenção para essa temática. E, na quarta-feira, nós vamos ter uma atividade também no Parque Porticabana, onde a gente também vai levar material de divulgação e estar falando um pouquinho para as pessoas, para a população, sobre a questão da doação de órgãos. A doutora Nádia Miranda, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, explica que é comum a recusa da família em doar órgãos dos entes queridos. E as campanhas de conscientização e incentivo ao ato solidário são fundamentais para informar e tirar dúvidas sobre o assunto. A doação de órgãos é uma cirurgia com toda técnica cirúrgica, como qualquer outra cirurgia. Então, não há mutilação do corpo, não há deformação. Mesmo a doação de córnea, que às vezes as pessoas acham que é nos olhos, vai ficar deformado. Não. É feita a retirada da córnea, é feita a reconstituição. A pessoa fica, o falecido fica com os olhos fechados, pode ser velado normalmente, não tem nenhum preparo especial do corpo. Então, assim, existem muitos mitos que a gente tem que desmistificar.